Olá, eu sou o Negão dos Teclados, estamos aqui na loja Mais de Som, viu? Nossa amiga Ari, grande guitarrista aqui de Kixeramubim, viu? Dando uma visitinha aqui na loja Mais de Som, testando os instrumentos da loja Mais de Som, viu? Testando aqui a guitarra na loja Mais de Som, Ari de Kixeramubim. Tem uma passada aqui na loja Mais de Som, aqui na rua Juscelino Kubitschek, 145, ao lado da igreja do Alcão Brasileiro. Venha e faça com a nossa amiga Ari de Kixeramubim, testando aqui a guitarra da loja Mais de Som. Você está ouvindo aí, Ari de Kixeramubim, guitarrista, viu? Um ótimo guitarrista, dando uma passada, visitando e testando os instrumentos da loja Mais de Som. Aquele abraço e tamo junto!